Isso é Didi Ria, Didi Piranhão Hitman na putaria, Hitman no Mandelão, aí no pancadão das solteiras Mulher, fica preparada que vai começar a putaria aí no pancadão Vamos que vamos assim, ó Didi Ria, ô Piranhão Hoje eu quero buceta, hoje eu quero buceta Hoje eu quero buceta, no pancadão das solteiras Hoje eu quero buceta, no pancadão das solteiras O Didi Ria, ele vai te chamar Piranha Na checa tu toma 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 Hoje eu quero buceta Hoje eu quero buceta Hoje eu quero buceta No pancadão tá em soceira Hoje eu quero buceta Hoje eu quero buceta No pancadão tá em soceira Hoje eu quero buceta Hoje eu quero buceta No pancadão tá em soceira O DJ Rian, ele vai te chamar piranha Na checa tu toma Na checa tu toma Toma, 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 Toma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma